Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Beatriz Freitas Branco e eu espero que esteja tudo bem convosco. Para o vídeo de hoje eu vou estar assim numa posição bem chata porque vou ter que escolher entre isto ou aquilo. Mas antes de passarmos ao vídeo não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um grande gosto neste vídeo e claro está a me seguir pelo Instagram, por lá o meu nome é Beatriz Ponte Freitas Branco é mesmo muito fácil de me encontrarem e eu cada vez mais tenho gostado de partilhar stories convosco pequenos bocadinhos do meu dia-a-dia, portanto passem deem um olhinho que eu acredito que vocês vão gostar muito. Agora sim, sem mais demoras vamos lá passar ao vídeo. Eu decidi gravar este vídeo de uma forma assim super aleatória porque, verdade seja dita, eu nunca na vida respondi a algum preferia porque eu sou a pessoa mais indecisa que vocês vão conhecer ao longo da vossa vida. A sério, não há pior do que eu. Eu odeio tanto tomar pequenas como grandes decisões, é horrível para mim e se tu és como eu, coloca aqui embaixo na caixa de comentários hashtag indecisão for life porque eu vou gostar muito de saber que não estou sozinha nesta luta então achei que era super engraçado me ter-me aqui meio que à prova porque em breves minutos deste vídeo eu vou ter que escolher entre uma opção ou outra opção e não há volta a dar, portanto vamos lá ver como é que eu me saio e como é que isto corre. A primeira pergunta diz o seguinte, xilofone ou baixo? e eu vou escolher xilofone e vocês podem estar muito à toa neste momento, eu também estaria. Mas, para quem não sabe, eu já participei em vários festivais de música para jovens católicos e nesses festivais de música o que eu fazia era tocar algum instrumento. E vocês podem se estar a perguntar Bia, mas tu sabes tocar alguma coisa? E a resposta de 100 milhões de euros é não. No entanto, eu gostava sempre de fazer parte da banda e lá ia eu aprender os acordes. Em alguns desses festivais eu toquei baixo e houve um que eu toquei xilofone e nesse ano nós ganhámos tudo. Portanto, eu escolho aqui o xilofone como meio que uma memória. Beber somente água para o resto da vida ou qualquer bebida, mas com uma gota de xixi. Gente, como é óbvio, eu ia beber água feliz e contente para o resto da minha vida. Era horrível beber Coca-Cola com gotas de xixi, sabem? Só estranho. Próxima. Ter muito sucesso no YouTube ou ter muito sucesso como jornalista? Se esta pergunta me tivesse sido feita há um ano provavelmente o que eu iria responder era ter muito sucesso como jornalista porque estava a acabar a minha licenciatura e a verdade é que há um ano eu estava super desligada do YouTube. Mas é engraçado ver como num ano as coisas mudam e eu posso-vos dizer que olhando para a minha vida hoje em dia eu sinto que preferia ter mais sucesso aqui no YouTube do que propriamente como jornalista porque eu sinto que cada vez mais me estou a distanciar. É claro que não é uma porta que está fechada, sabem? É uma porta que só está ali encostada. Mas sim, neste momento a resposta é ter muito sucesso no YouTube. Portanto, ajudem! Nós temos uma meta, não sei se sabem, se são novos aqui no canal a nossa meta é chegar aos 10 mil até ao final de 2020. Por favor, vamos fazer deste ano um ano mais feliz do que aquele que tem sido. Por isso ajudem-me, partilhem os vídeos, partilhem o canal com os vossos amigos se estiverem a gostar já se está bem. Próxima! Advogada ou médica? São duas áreas super diferentes daquilo que eu faço mas eu teria de dizer médica. Sim, é verdade. Ai, ser advogada nunca foi um objetivo de vida enquanto que médica. Eu não sei se vocês já ouviram esta história aqui no canal mas eu acho que já a contei que eu quando era mais miudinha, quando eu era pequena via imenso aqueles programas de cirurgias plásticas com o meu pai e eu adorava aquilo, eu delirava. Eu dizia na altura que queria ser médica e que ia ser médica. É claro que eu cresci, comecei a perceber que não era muito boa a matemática. Portanto, o destino acabou por me dar assim um futuro muito mais risonho e com muito mais sucesso do que se tivesse ido para ciências, medicina, etc. Preferias? Nunca mais comer ou nunca mais ver o mar? Por muito que eu amo o mar, por muito que eu esteja habituada a ver o mar quase todos os dias da minha vida eu acho que esta aqui é um bocadinho óbvia, gente. Eu preferia nunca mais ver o mar na vida porque o mar não me permite estar viva, sabem? Comida faz isso. Praia com ondas ou a mais calmas? É assim, eu acho que vou dizer praias mais calmas no sentido em que eu não gosto de estar na praia e de ter um mar à minha frente que tem ondas muito maiores do que eu e que eu sinto que se meter dentro do mar vou ser completamente engolida e que vou engolir 10 mililitros de água salgada e cuspir-me toda e... enfim. Por isso, eu acho que prefiro assim praias mais calmas. No entanto, irrita-me também estar no mar sem uma única ondulação, estão a ver? Eu gosto daquelas ondinhas que adiante nós estamos a nadar e fazemos tipo uiii, sabem? Portanto, prefiro mais calminhas porque calmo não quer dizer que não há uma única ondinha no mar, não é? Próxima! Só comer atum para o resto da vida ou só delícias do mar? Vocês odeiam-me! Vamos por exclusão. Eu odeio o cheiro de delícias do mar. Odeio saber que há alguma coisa que foi cozinhada com delícias do mar porque eu sinto que a delícia liberta assim o seu sabor para tudo o que é alimento. Não gosto mesmo de delícias do mar. Atum! Eu também não gosto. Eu sinto que devo ser a única pessoa à face do planeta que não gosta de atum porque sempre que eu conheço pessoas e digo olha, eu não gosto muito de atum as pessoas ficam a olhar para mim do género tu vieste planeta? No entanto, eu sinto que mais facilmente consigo disfarçar o sabor de atum do que propriamente o sabor das delícias. Por isso, só comer atum para o resto da vida. Nunca mais fazer vídeos para o YouTube ou nunca mais fazer publicações incluindo stories no Insta. Eu vou dizer nunca mais fazer vídeos para o YouTube. Não matem! Eu vou explicar. No Instagram eu tenho a possibilidade de levar estes vídeos que faço aqui para vocês para uma plataforma que é o IGTV. Então, os vídeos iam continuar a existir só não ia ser no canal Beatriz Freitas Branco mas sim no perfil de Instagram Beatriz.FretasBranco É a diferença de um ponto, gente. Não é assim grande coisa. E ainda por cima, essa plataforma iria-me dar a possibilidade de fazer stories que são coisas muito mais do dia-a-dia e que eu pessoalmente adoro e publicar fotografias. Portanto, acho que saía a ganhar desta decisão. Ter o poder de ler menos ou de ser invisível? Como são, assim, coisas tão fáceis e tão possíveis de acontecerem eu acho que vou dizer ter o poder de ler menos e espero amanhã acordar e ter esse poder. Simplesmente porque eu não gosto de ser invisível. Eu gosto de estar num sítio e que as pessoas achavam que eu estou lá. Porque uma pessoa é invisível porquê? Porque quer saber aquilo que os outros dizem sobre ela ou o que é que os outros estão a fazer ou o que os outros pensam. E se eu tivesse o poder de ler menos ia conseguir na mesma perceber aquilo que as pessoas pensavam. Portanto, assim as pessoas olhavam na mesma para mim e sabiam que eu estava lá e eu sabia o que é que elas estavam a pensar. E isso era fixe. Viver de bolas de berlim ou pastel de nata? Não quero mais. Eu não quero mais brincar a isto. Eu disse que era a pessoa mais indecisa que vocês iam conhecer mas eu também vou ser aquela mais golosa que vocês vão conhecer porque eu amo tudo o que é doce. Por isso esta é mesmo muito complicada para mim. Mas escolhendo assim... Só de olhar uma vez acho que eu vou dizer bolas de berlim simplesmente porque é um bolo que tem história para mim. Porque quando eu era miúda a minha mãe quando me ia buscar a minha irmã ao colégio íamos sempre ao Pão da Vila comer mini bolas de berlim e então acaba por ser assim uma memória de infância. Portanto, eu acho que ia escolher bolas de berlim só mesmo por causa disso. Diogo Ventura ou André Ventura? Esta é muito fácil. André... Tô rincar. Diogo Ventura. Como é óbvio. Seguindo. Nunca mais comer batatas fritas ou nunca mais comer chocolate? Outra também muito fácil para mim como eu acabei de vos dizer eu sou bastante golosa portanto, nunca mais comer batatas fritas. É que nem ia doer na alma. Porque um quadradinho de chocolate por dia não sabe o bem que lhe fazia. Então, vamos continuar. Nunca mais falar por escrito SMS, Whatsapp ou nunca mais usar o Instagram. Nunca mais falar por escrito. Eu odeio mandar mensagens. Se vocês são meus amigos sabem que ao fim de 3, 4 mensagens trocadas eu vou começar a mandar áudios porque vou ficar aborrecida de estar ali a escrever. Mas pronto, esta sou eu. Eu não gosto mesmo muito de falar por mensagens por isso, como é óbvio eu iria dizer nunca mais falar por escrito porque no Instagram eu posso mandar os meus áudios e posso responder às pessoas através de vídeos porque eu sinto que são as formas mais próximas de comunicarmos com as pessoas e de percebermos realmente aquilo que elas nos querem dizer. Continuando. Nunca mais conduzir ou conduzir todos os dias e ter de estacionar na zona vermelha. Nunca mais conduzir Sim, gente eu não gosto muito de conduzir eu tive um acidente vai fazer já 2 anos e digamos que desde esse acidente não tenho assim muita confiança na minha condução. Não acho que conduza super, hiper, mega mal mas também não acho que sou lá grande espingarda naquilo. Gosto de saber que posso e que tenho essa independência de conduzir. No entanto, conduzir não me dá prazer nenhum. Nunca mais festejar o Natal com a família ou nunca mais festejar o aniversário. Eu adoro aniversários. Eu gosto até mais do aniversário dos outros do que propriamente o meu se bem que eu adoro receber parabéns. Mas eu amo o Natal. É a minha festividade favorita do ano inteiro portanto eu acho que nunca mais festejava o meu aniversário. Abolíamos dia 1 de Agosto íamos só jantar no dia 31 sem motivo aparente e continuava a festejar o Natal com a minha família. Andar sempre desportiva ou sempre formal durante uma semana? Ai, oh gente não faço mesmo ideia. Formal é tipo aquelas calças mais de cintura subida tipo de fatinho um blazer que eu não tenho nenhum no meu armário porque acho que fico só terrível dentro de blazer e desportiva são assim calças de fato treino roupa que eu uso para treinar eu acho que para a surpresa de muitos e até para mim própria eu vou dizer andar formal durante uma semana. que imaginem eu sinto que se trabalhasse assim numa empresa super XPTO eu teria de andar sempre formal não era uma coisa que eu ia adorar mas teria de fazer do que propriamente andar com calças de fato treino ou legumes é super hiper mega confortável mas eu não gosto muito de sair à rua assim. Próxima jornalismo televisivo ou jornalismo de redação? Muito fácil jornalismo ou televisivo eu sempre disse isto não é segredo para ninguém que a forma de jornalismo que menos me atrai digamos assim é mesmo jornalismo de redação não é a minha forma preferida de comunicar lá está eu prefiro muito mais comunicar através de vídeo comunicar através de voz acho que é muito mais próximo da outra pessoa e curiosamente a única experiência que eu tive em jornalismo tirando o estágio que fiz foi jornalismo de redação eu escrevi durante cinco meses todos os dias e surpreendentemente gostei mas também já vos contei essa experiência mas sabia que aquilo não era para mim para o resto da vida porque de todo tudo é a forma que eu mais gosto de comunicar ai olhem esta aqui tem muita piada preferias nunca mais gravar vídeos ou saírem vídeos no canal sem serem editados preferia que saíssem vídeos no canal sem serem editados coitadinhos de vocês porque eu falo chuchu iam ser longas metragens aqui no youtube mas ao menos eu podia partilhar conteúdo e quem quisesse e estivesse disposto a ouvir 40 a 50 minutos de gravação era muito bem-vindo e eu ia ficar muito feliz prefiro mcdonald's ou burger king eu sou daquelas pessoas que prefere as batatas do mcdonald's mas que prefere os hambúrgueres do burger king então se formos só analisar por hambúrgueres eu acho que vou escolher o burger king ui esta é um pouco polémica não casar ou não ter filhos eu acho que diria se fosse agora não ter filhos porque eu vejo muito mais facilmente a casar agora do que a ter filhos agora se bem que não me vejo a fazer nenhuma das duas por exemplo eu tenho amigas desde miúdas que dizem que querem ser mãe e que é o sonho de vida delas serem mães e isso nunca foi o meu sonho de vida sabem portanto acho que diria não ter filhos se bem que quero tê-los mas primeiro quero casar e depois quero ter filhos percebem? morar junto à praia ou morar junto à cidade? eu preferia como é óbvio morar junto à praia eu moro tipo 10 minutos a pé da praia e é a melhor coisa da vida é ótimo poder ver o mar todos os dias se eu quiser e apesar de ambicionar um dia ter a experiência de viver numa cidade preferencialmente eu prefiro viver junto à praia do que à cidade porque cidade é muito confusa tem muita gente tem muita confusão é muito barulho e mar é mais tranquilo preferias nunca mais ver um filme ou nunca mais ver uma série? eu sou uma pessoa muito mais de séries do que filmes mais facilmente perco duas horas agarrada a ver uma série do que duas horas a ver um filme não sei no meu cérebro eu sinto que rentabilizei muito mais o meu tempo a ver uma série do que a ver um filme por isso eu escolheria nunca mais ver filmes e antes de passarmos para a última pergunta de todas coloca aqui um emoji de um par de calças porque a última pergunta diz o seguinte usar calças para sempre ou nunca mais usar colas? usar calças para sempre sem sombra de dúvida se vocês são pessoas atentas já perceberam no meu instagram é muito raro aparecer com vestidos com calções mas gostou sempre de calça não há nada mais Beatriz Freitas Branco do que um par de mamajins eu adoro vivo dentro das minhas 24x7 mas colas eu passo muito facilmente sem e pronto chegámos assim ao final de mais um vídeo espero mesmo muito que tenham gostado que se tenham divertido acima de tudo para mim isto foi mesmo um desafio porque é mesmo complicado escolher entre uma opção ou outra mas eu acho que até me safei não derrapei em muitas porque vocês também foram as queriduchos e fizeram perguntas assim mais bondosas quiçá fazemos uma versão 2.0 deste vídeo com perguntas assim mais a espicaçar não sei digam-me aqui em baixo nos comentários se for do vosso interesse ver esse estilo de vídeos também não se esqueçam de deixar um grande gosto neste vídeo caso tenham gostado e de subscrever o canal para ver se conseguimos chegar à nossa meta dos 10 mil até ao final de 2020 e também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para serem sempre notificados quando sai um vídeo novo aqui no canal agora sim sem mais demora estamos desfachados um grande beijinho e vemo-nos no próximo tchau